Eu não preciso não fumar Pega as mãos para provar Que no externo tu estás Cuidando de mim E no cargo não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Eu troco a nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Com o deserto isso vai passar Com isso resistir de dor Eu conto a minha força ser cotada Porque o anjo vai me alimentar Te adorar eu te sustentar Para me te libera Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É uma estratégia Eu posso não ver voar Amanhã, 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 amanhã ouvi-me ser Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está apoiando de mim Eu não preciso transformar Me traz mãos para formar No lugar certo tu estás Me deram de mim No lugar de calma de dança Só para demonstrar o teu poder Eu não preciso ver o nome É um prazer em ti Não troco a nossa comunhão Foi o prazer de conquistar Palavios e pesadas Quando o deserto estuar e passar Por isso existir estou Enquanto a minha força se esgotar No teu ano vai me levar Do que eu vou, meu Cristo Senta-me, me libero Não vou perder a guerra Tirei louvar em meio às tentações É mais que estratégia Nosso não é o amanhã Mas hoje serei Que esse desperto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E de adorar eu me surprego E de pé eu não vou Não vou perder a guerra Tirei louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje serei Que esse desperto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Amor! Amor! Amor!